Olá pessoal, eu sou o André Azenha, Recadinhos Básicos. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, dá like, comenta, faça críticas. Elas são importantes para a gente melhorar o nosso trabalho, essa nossa relação. E eu vou falar sobre o Oscar, a 92ª cerimônia do Oscar. Antes, tarde, do que nunca, muito já foi escrito, falado. Então eu vou chegar no ponto que foi surpresa para muita gente, mas não para mim. Que foi a vitória do Parasita, principalmente o Oscar de melhor diretor para o Bong Joon-ho. E de melhor filme para esse filme excepcional, que eu coloquei em primeiro lugar no meu top 10 de 2019. O filme ganhou a Palma de Oricanes e fez uma carreira maravilhosa nas premiações, culminando nesse Oscar. Primeira vez que o Oscar de melhor filme vai para uma longa metragem de língua não inglesa. Foi adivinhação dizer que o Parasita ia ganhar? Não. O favorito, e as pessoas não estavam erradas, que apostaram no 1917, era esse filme do Sam Mendes, porque ele ganhou o Sindicato dos Produtores, que é o principal termômetro para o Oscar de melhor filme. Ganhou o Sindicato dos Diretores, que é o principal termômetro para o Oscar de direção. Mas deu para sentir uma movimentação, um clima, de que algo diferente ia acontecer. Primeiro porque o Parasita ganhou o SEG, o Sindicato dos Atores, de melhor elenco. E os atores formam uma grande parte dos votantes da Academia. Chega no momento para o Oscar de melhor filme, todo mundo vota em todo mundo. E nos últimos anos a Academia fez um movimento de tentar dar maior representatividade e diversidade nas suas premiações, não só nas indicações. Lembrando, voltando um pouquinho no tempo, a gente teve dois anos de Oscar Soul White, da não indicação de atores e atrizes negros. Depois teve a vitória do Moonlight, o Quanto Era Negra no passado com várias indicações, premiado também, mas esse ano a gente só teve uma artista negra indicada, que foi até motivo de piada do Morferino do Chris Rock e do Steve Martin no início da cerimônia. Mas a gente viu também outros países ganharem prêmios, os diretores mexicanos, o Guilherme Del Toro com A Forma da Água, o Inhárrito com o Birdman e o Regresso, ganhou dois anos seguidos, o diretor mexicano, e o Inhárrito, que tinha ganhado pelo Gravidade, depois ganhou ano passado pelo Roma. E o Parasita, acho que é o ápice dessa tentativa de dar maior representatividade. Ser um filme da Coreia do Sul não é algo à toa também, porque é um cinema que gerou remakes no cinema holigiano. O Bong Joon-ho, quando ganha um dos Oscars da cerimônia, ele agradece o Scorsese, mas agradece o Tarantino, porque o Tarantino, nesses filmes chineses, filmes coreanos, filmes asiáticos, alguns de artes marciais, ele sempre apresentava o filme nos Estados Unidos. Eu lembro que o Herói e a Clã das Adagas Voadoras, que são dois filmes do Zhang Yimou, um diretor chinês, tinha Tarantino Apresenta, e o filme vinha com esse selo de um diretor aclamado dos anos 90 para frente. E com o cinema sul-coreano não foi diferente, e eu defendo que é o melhor cinema feito no mundo hoje na Coreia do Sul, porque tem uma indústria sedimentada. É um país que apoia a sua produção audiovisual, diferente daqui desse momento atual. É um país que consegue fazer filmes com a sua cara, mas são filmes que ao mesmo tempo dialogam, emocionam, impactam pessoas ao redor do mundo. E aí dá pra citar vários filmes, do Park Changuk, que é um diretor que fez a trilogia da Vingança, Old Boy, Mister Vingança, Lady Vingança, fez A Criada recentemente, o Kinky Duke, De Casa Vazia, Primavera, Outono, Inverno e Primavera. E o bom John Huck, na minha opinião, fez o melhor filme de monstro dos últimos 30 anos, que é O Hospedeiro, The Host, excepcional. Fez, as pessoas costumam elogiar o Zodíaco, né, com o filme americano sobre o serial killer, que não foi descoberto. O Bom John Huck, ele fez Memórias de um Assassino, que é muito melhor. Fez O Que Já, fez Mother, fez O Expresso do Amanhã, que é baseado em quadrinhos. Foi a primeira vez que ele trabalhou com o elenco internacional, com o Chris Evans, as Victoria Spencer, Otávio Spencer, desculpa. E atinge o ápice da criatividade num filme que é o Parasita, que não se encaixa em nenhum gênero específico. É crítica social, é suspense, é drama, tem romance, tem ação, tem o gore, tem o terror, tem tudo ali. É um filme que tem muito a ver com o momento do mundo, né, dos antagonismos, do choque de classes, da hipocrisia, das pessoas tentando se virar, com abandonadas. Eu acho que é um filme maravilhoso. E poucas vezes o Oscar de melhor filme vai para o melhor filme. Então chegou o momento e tinha que ser o Parasita, tinha que ser um filme sul-coreano para quebrar essa barreira do idioma, ganhar o Oscar de melhor filme, ganhar o de direção. O Sam Mendes e o 1917 são maravilhosos. O Sam Mendes já ganhou o Oscar pelo Beleza Americana. O 1917 tecnicamente é impecável, mas eu acho que é um filme de guerra. Eu acho que deu também de premiação de filme de guerra, por enquanto, pelo menos no Oscar. E o Parasita vem para ser o símbolo disso tudo, desse movimento da academia. E a gente torce para que não seja, que nem parece que houve com a questão racial, de ser um movimento isolado e parar de premiar em filmes, nessas categorias principais, filmes de outros países. O Bom Jogo não foi o primeiro diretor não-americano ou inglês a ganhar. Teve o Anguili, enfim, vários outros. Mas uma simpatia em pessoa, é um cara talentosíssimo, agradeceu o Scorsese, foi muito generoso nas palavras dele e eu fiquei muito feliz. E particularmente eu gritei na cerimônia, a gente fez uma transmissão ao vivo no Roxy, que é um cinema aqui de Santos. Eu gritava como se fosse igual do Corinthians, meu time de coração, porque eu tenho um carinho especial, jogava tênis de mesa. Eu tinha como ídolos o Kim Taeksu e o Yunan Kyu, que são jogadores de tênis de mesa excepcionais, com medalhas olímpicas e tal. Yunan Kyu ganhou as Olimpíadas de C1 em 88. Já era fã do Bom Jonghu, do Shang-Yuk Park. E 10 anos atrás, numa viagem que eu fiz, eu conheci sub-coreanos, que me achava até meio maluco de conhecer esses diretores, esses jogadores de tênis de mesa. Então eu guardei um carinho, é um cinema que eu admiro demais. E tá ali, pra mim é o melhor cinema do mundo, o Oscar acertou. Espero que não seja um acerto isolado, que isso continue nas próximas cerimônias. E é isso, Parasita mereceu, foi uma surpresa pra muita gente. Não era pra mim, porque dava pra perceber no clima que algo diferente ia acontecer. É o roteiro mais original de todos e mereceu essa vitória. Vitória e prestigiem, tentem conhecer os filmes sul-coreanos, que são muito bons, de todos os gêneros possíveis. Tem o Invasão Zumbi, que é recente. É isso, um grande abraço, valeu!